e olha Thiago olha são todos meus namorados tem ela tem ela tem ela tem ela tem ela tem ele tem ele é literalmente o urso é literalmente o urso tem ele tem ele aí você se desbloqueia papel de uma parede ó é uma legal esse jogo joga tão legal meu Deus esse jogo é muito legal E aí eu não desbloqueei nem a gente me amei me amei